Que papo é esse de amizade virtual? A gente só nunca se viu, mas a consideração é real Real igual a dos amigos que convivo Infelizmente não posso estar contigo Amigo, talvez seja motivo pra que eu fique chateado Mais distante eu ainda sinto que você tá do meu lado É pesado, se vem tristeza, mó falta, faz seu abraço Mas pelas suas palavras me sinto mais confortado Eu fico pra baixo como é ruim Quando eu penso eu tenho vários aliados e todos longe de mim Mas neguinho, cê tá ligado, alegria é o lema E só por tu ter me inspirado, o rap já valeu a pena Mesmo efeito que causa um abraço de longe, você consegue transmitir E sabe que eu sempre estarei do seu lado, mesmo você não estando aqui Mesmo com o mundo cheio de mentiras, maldade, traíras, inveja alheia Eu sei que entre nós não existe essas fitas, sempre parceria leal, verdadeira E quem diria que nossa irmandade começava quando a gente ainda jogava aquele joguinho online Te convidei no Skype pra jogar aquela partida Eu caía na risada, a gente sempre divertia Mal fazia a chamada e tu já vinha com gracinha Crianção cheio de graça, calçotinha, gritaria E se passou o tempo, se manteu a parceria Tu não é amigo de game, é um amigo pra vida Quando eu desistia, você me animava E quando cê precisava, eu também te ajudava Quando ninguém me apoiava, foi você que me apoiou Tu foi o único cara que não desacreditou E você pode ter certeza que eu nunca esquecerei Do quanto tu é firmeza e me ajudou quando eu mais precisei No momento em que pensei em deixar meus sonhos de lado Cê tava pra me ouvir e a ti sou muito grato Me diz aí quem não tem amizade virtual Que sempre te dá apoio quando tu se sente mal Aquele irmão que tu queria sempre do seu lado Pra falar tamo junto e poder dar um abraço Diz aí quem não tem amizade virtual Que sempre te dá apoio quando tu se sente mal Aquele irmão que tu queria pra correr contigo Dá um abraço e fala até que enfim amigo Eu fico pensativo, não consigo explicação Porque os que estão aqui comigo nem dá tanta ligação Pra como eu sinto, se eu tô feliz precisando de amigo Ou simplesmente me falar Aí mano, conta comigo Tu pode não estar aqui, mas tu tá no coração Na sala VIP dos que tem imensa consideração e gratidão Aí irmão, lembra aquela vida lá Que nós tava na ideia de um tim pra nós trombar Cê falava em comida, hotel, em diária Tá tirando com a minha cara, cê vai ficar aqui em casa E sua segunda mãe, ó, mandou aquele recado Pode vir quando quiser que vai ser sempre bem tratado E vê se não demora que geral tá te esperando E aquele rolê monstro que a gente tá planejando Eu fico imaginando várias fitas na minha mente A gente no rolê insano, zoando pessoalmente Diz aí quem não tem amizade virtual Que sempre te dá apoio quando tu se sente mal Aquele irmão que tu queria sempre do seu lado Pra falar tamo junto e poder dar um abraço Diz aí quem não tem amizade virtual Que sempre te dá apoio quando tu se sente mal Aquele irmão que tu queria pra correr contigo Dá um abraço e falar até que enfim amigo Diz aí quem não tem amizade virtual Que sempre te dá apoio quando tu se sente mal Aquele irmão que tu queria sempre do seu lado Pra falar tamo junto e poder dar um abraço Diz aí quem não tem amizade virtual Que sempre te dá apoio quando tu se sente mal Aquele irmão que tu queria pra correr contigo Dá um abraço e falar até que enfim amigo Vanhooo E aí Irmão E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma